Os alunos que participam da escola Furacão junto ao Colégio Mater Dei em Pato Branco tiveram um dia especial na terça-feira. Receberam a visita do atleta Bateria e o instrutor Vinícius Vieira. Eles realizam há alguns meses o projeto Extraordinários, falando como é a carreira de um atleta dentro e fora das quatro linhas e como trabalhar na imagem e comunicação no meio esportivo. Uma grande oportunidade para a Escolinha, que já realiza atividades em Pato Branco há nove anos. O objetivo realmente é fazer com que as crianças possam ter um grande desempenho no que elas estão fazendo. Então incentivar elas a questão realmente de como se comunicar na quadra, na vida, na escola e também o Bateria com relação a todos os fundamentos que são necessários para que as crianças consigam ter um aproveitamento melhor na parte esportiva. Bateria hoje é atleta do Kirguenchen da França. Já defendeu a seleção brasileira e jogou uma Copa do Mundo. Disse que através do esporte sua vida transformou. Tudo que eu tenho até hoje é o futsal que me deu. São muitas histórias, muitas coisas bacanas que eu conto para essa galera. Conto os pilares que me levaram também até aqui. Isso são umas coisas que eu adquiri. Lá atrás eu já entendia sobre isso, mas eu fui adquirindo com o tempo e criei essa verdade, todos esses pilares que eu fiz durante esse tempo. Realmente hoje eu tenho a certeza de que precisou disso para ser quem eu sou hoje, para tornar o nome que se tornou Bateria. Mas não é só alegria. É uma responsabilidade que eu tive que adquirir, por exemplo, muito cedo. Saí muito cedo de casa, saí com 14 anos de casa. Tive que aprender muitas coisas muito cedo. E ao longo disso, toda a carreira, os altos e baixos, as dificuldades, o pensar em desistir, lesões. Enfim, muita coisa que a gente tenta passar para eles que o caminho não é só olhar lá a camisa 10 do Barcelona que o Bateria jogou, ou a Copa do Mundo que o Bateria jogou com a seleção brasileira. Não, tem um caminho muito difícil no meio. Vinícius Vieira já trabalhou com atletas como Gabigol do Flamengo e outras personalidades do esporte. Hoje também acessora o Bateria. Para ele, a comunicação é fundamental. Como é que você trabalha isso? Como é que você comunica isso? Qual é o momento de você explorar uma divulgação? Qual é o momento de você recuar na tua divulgação? Qual é o momento de você encontrar um ponto de equilíbrio ou de investir em algo novo? Então, é isso que a gente leva de conhecimento pela nossa vivência. Muitos têm muitas dúvidas. E a gente conseguir levar esse conhecimento para encurtar esse caminho nesse sonho é um grande objetivo que a gente tem com os extraordinários. Então, com agora um tour aí pela região também, já tem em outras cidades? Sim, a gente aproveitamos as férias do Bateria. Já era uma ideia nossa muito antiga. A gente levou isso para a internet, já fizemos isso de maneira online, mas a gente queria fazer presencial. Lógico que a pandemia atrapalhou, atrasou esse objetivo. E aí, diante da, vamos dizer, da melhora do quadro na região, a gente conseguiu estar aqui hoje. Estivemos em Francisco Beltrão e vamos para outras cidades também aqui da região fazendo essa semana com esse tour que está sendo incrível. Ou, melhor ainda, extraordinário.